Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é um doce de mamão verde com coco Fica super delicioso, a gente pode comer assim, como uma sobremesa Ou pode também usar uma torradinha e comer na torrada, que também fica gostoso Então agora eu vou passar a receita para vocês verem como que se faz este doce Para fazer esta receita, eu vou usar o mamão verde Eu ralei o mamão neste lado do ralo O mamão precisa estar bem verde, tipo este aqui Eu vou usar nesta receita duas xícaras de açúcar Uma eu já coloquei na panela, eu vou deixar este açúcar ficar caramelizado Depois eu vou acrescentar a outra xícara de açúcar Eu vou usar também 50 gramas de coco ralado sem açúcar Meio litro de água E cravos da índia a gosto Se quiser põe bastante ou não põe Então agora eu vou ligar o fogo e vou caramelizar este açúcar aqui Agora que o açúcar já está assim caramelizado Eu vou colocar aqui a água Cuidado gente, para não se queimar Vou colocar agora o mamão E a outra xícara de açúcar Agora eu vou deixar ele cozinhar bem Ele vai desfrudar aquele açúcar que está no fundo Ele vai derreter E vai cozinhar e vai misturar junto com o mamão Agora que já diminuiu bastante Aquela água que eu coloquei Não tem mais açúcar nenhum No fundo, já derreteu todo o açúcar Eu vou colocar aqui então as 50 gramas de coco ralado Esse coco não tem açúcar Agora eu vou deixar cozinhar bem Para ele secar todinha essa água aqui Ele vai secar toda Agora que já secou a calda Praticamente secou tudo Já está no ponto Vou desligar E daí é só esperar esfriar Então essa foi a receita para vocês de hoje Se vocês gostaram, dê seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus Um beijo em cada um de vocês 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 A CIDADE NO BRASIL